Música Música Chegou o esperado momento de vocês ficarem sabendo Que time eu escolhi pra estar comandando nesse novo save de MyGM Antes eu gostaria de pedir que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal Porque eu falei isso no vídeo anterior e deu muito resultado Pedi isso pra vocês, lembrei alguns de vocês que às vezes assistem o vídeo E esquecem de deixar o like ou se esquecem de se inscrever no canal Nosso canal é pequeno, então eu preciso demais da ajuda de vocês Não tô ganhando grana do YouTube Então só vocês me incentivando com o like, com os comentários E se inscrevendo no canal pra me ajudar Eu queria deixar claro que eu li cada comentário de vocês Levei em consideração cada sugestão de vocês na escolha do time E tomei a minha decisão É uma nova temporada, espero que vocês estejam animados pra essa temporada E vamos lá pro vídeo Eu sou o maior fã dele como jogador Ele também se tornou o pior operador de todos os esportes E eu acho que não acho que é mesmo close Be able to have an opportunity to come back And represent this state In an all-star situation From a different seat It's truly amazing It tells the path In terms of what I've taken A very grateful path And it gives me great pleasure To be able to present that Back to the community I feel sorry for the people in Charlotte Skip, as much as I want to disagree with you I can't Analytics, I think, plays a role In all of this Because anybody And I don't know this particular individual's background To be quite honest with you I haven't paid much attention to it But what I would tell you is that What we've been seeing in recent memory Is a slew of individuals Associated with analytics That are getting hired To make Arturis Karnischovas The Denver Nuggets general manager Their new head of basketball operations Yeah, and after 85 As I recall They had some pretty good years So let's repeat that Yes, please Sam Pressy did this in 2007 When he traded all those guys away And started the rebuild Around the three young players You talk about Sam Pressy And he's made a hell of a lot Of good basketball deals They finished with no titles And even more Guys, we live in an era Where the draft is more of a crapshoot Than it's ever been Remember he traded Ray Allen And then he went and traded Rashard Lewis This drafted Kevin Durant Traded Ray Allen to the Celtics Traded Rashard Lewis to the Magic And that pick ended up becoming Serge Ibaka He's been here before This in a lot of ways Is maybe where he's most comfortable So I learned a long time ago That when Greg Popovich speaks That's a room you want to be in I mean, you just never know Which seemingly average topic Is going to unspool Into something much more interesting Pop then noted that for two seasons He had been trying to make Aldridge More of a face-up player Overload him with set plays at the elbow All of that stuff It was leaving LaMarcus Both frustrated and ineffective And in the end Pop said Quote, that was just silly on my part Total overcoaching And we'll do it He laughed, you know That kind of thing And I said But short of that I'm your best buddy Because you're here for another year And you ain't going nowhere Oh, I know Jimmy Butler Jimmy Butler Jimmy Butler He was excused for media day Woj reporting Tom Thibodeau met with Butler Again In the hopes of swaying him To stay in Minnesota And again Jimmy didn't budge Press Diaz yesterday He said Well, maybe the teams That don't feel like We're answering them They're just not making good deals Which could be true Or also It could just be total chaos In the Wolves organization Is this something Nothing or everything It's something But I have to say That while this is playing out publicly Which is not ideal For the Wolves To say the least Amongst many things That are not ideal Owners get involved In trade stuff All the time Sure I love the fact That the owner stepped in I wouldn't want to pay Somebody all that money And you don't want to play From an organization So I love the fact That he stepped in But And you know what it's like To demand a trade From an organization Yes And what happened Yes You got traded Yes When a player When the talent demands a trade You usually get traded When the owner says That you're going to get traded You're definitely You're going to get traded You're definitely I'm a player I'm a player I'm a player I'm a player Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. H экспDiët season in three different segments, first being, you know, when a team comes together the way that ours did, you know, the first 20 games, if you look historically, we kind of expected that to be a little choppy. We expected our team To shoot the ball a little bit better Obviously defensively we were Really consistent and pretty good Through the first 20 And then from there historically that starts to kind of Trend forward You start to work out some kinks And once we got into January I really felt like we were playing at an elite level On both sides of the ball And playing with rhythm And I thought we were At a really, really high level And balanced Yeah, I mean We think that Hopefully all the guys that we bring into our group Are going to be people that Add to our culture and add to our group And our chemistry But The first step is tonight And now we go forward from here And we're ready to get together Summer league practices will start next week And we'll go from there Give it to me The Nuggets Did you see them last night against those Milwaukee Bucks Even though it was without Giannis Antetokounmpo Did you see Jamal Murray in that dunk? Did you see the Joker? Do you see Barton and the rest of this crew? Oh, by the way The Denver Nuggets Quietly have been a top three team In the Western Conference All season long They still got that altitude in a mile high city Chances are You're going to have to go through them Unless you're the Lakers or the Clippers in LA Denver will have home court advantage Against everybody else 焰AS You're going to have to go through them A few takes If I had to go through them You're going to have to go after acağız Andcik We're going to have to go through them You're going to have to go from there Not 페arn traves You have to go through them But you can see them Oh, but you have to go through those You have to go over town All right But no worry Rugby hits You have to go through them What word the story And you have to go through them You have to go through them That's not true They're losing Batt Benedict through them Tchau, tchau! 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 E tem jogadores A no draft, então se realmente tem dois ali que são A, então talvez valha a pena a gente ir atrás deles, depois só ver a quantidade de bads que eles têm e analisar certinho as características deles. Mas eu quero mergulhar um pouco mais nisso, nesse save agora. Então nós temos o Popovic pedindo para a gente não ir para os playoffs, ou seja, ele quer que a gente tenha duas escolhas de loteria. Além da nossa, a gente não indo para os playoffs conseguir outra por meio de troca. Então por isso que às vezes os pedidos não são realistas, né? Porque a gente conhecendo o Popovic sabe o quão competitivo ele é e o quão ele gostaria de sempre estar ali indo para os playoffs. Então vim dele um pedido para a gente conseguir duas escolhas de loteria é pensando no rebuild de um head coach que já tem 71 anos. Será que ele vai estar aqui para passar por 3, 4 anos de rebuild até o time ser campeão com jogadores jovens? Então é um pedido realmente que não dá para levar muito ao pé da letra como realista. O dono do time pediu para a gente vender todos os ingressos em 18 partidas. É fácil, né? Já que a gente tem 41 jogos em casa, dá para equilibrar bem entre ingressos acessíveis para lotar arena e depois que cumprir essa meta subir um pouquinho para fazer mais grana. Já que você pode ver lá no canto inferior direito que a margem de lucro ou prejuízo está em prejuízo de 25 milhões. Então é bom a gente encontrar um bom valor ali para fazer dinheiro. O CFL pediu para a gente não perder mais do que 31 jogos. E o CFL também pediu para a gente estar entre o top 10 dos times que mais tem pessoas na sua arena. Aqui no nosso staff tem 3 pessoas com 1 ano de contrato apenas. Que é esse Abraham aqui, o meu assistente, tem 1 ano só. Ele tem A- para contratos, B- para trading. Isso ajuda a gente na hora das trocas. Tem 2 beds, então talvez seja alguém interessante para manter. O Popovic só tem 1 ano de contrato, 7 milhões de salário, mas ele é no ataque, A- na defesa. E tem também 3 beds. O Tim Duncan tem potencial a menos, mas no momento ainda tem D de ataque, B mais de defesa. Quem sabe a gente pode pensar, né? Seria bacana ter ele como head coach caso o Popovic se aposente. Se o Popovic não se aposentar, e se a gente quiser ficar com ele, seria interessante manter essa dupla aqui como head coach e assistente. Os outros tem contratos mais longos, também são bons, né? Não tem ninguém ruim demais aqui. O cara do training tem A de treino, o do scouting tem A menos de scouting, também está bom. E esse aqui de business também tem B de business, e tem uma bed também para business, então está tranquilo o staff, aparentemente. A questão vai ser só se o Popovic vai se aposentar ou não. E para fechar o vídeo, uma visão geral aqui do time, antes da gente prosseguir com o save. Então o Murray tem 23 anos, 82 de over, o reserva dele é o Patrick Mills com 31 anos, tem 78 de over. Na posição de shooting, tem o Derek White com 25 anos, 81 de over. O Forbes, 26 anos, 76. O Walker aqui, que a gente acredita que possa ter uma boa evolução. Não sei, alguém já controlou ele num save, ou já contratou, ou observou se ele evolui bem. Ele tem 20 anos e 74, eu esperava que ele fosse um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui quanto que está o potencial dele. É A menos, é um bom potencial. Vamos ver se ele realmente evolui. Eu não acompanhei ele aqui no meu save com o Charlotte, não sei se ele evolui bem. Vamos para as outras posições aqui. SF, o DeRozan, como eu falei, deve sair no fim do contrato dele, não deve renovar. Mas se ele for um bom jogador, se eu observar aqui que dá para ficar com ele, sei lá, não sei, né, cara, se vale a pena investir nele. Vamos analisar depois. Mas o reserva dele é fraco, Keldon Johnson, 73. O Bellinelli está bem nerfado aqui também, 72 de over. Na posição de IPF, o Rudge, 79, 33 anos, também já é uma posição fraca aqui no time. O Trey Liles também, 23 anos, 75. Não sei, né, 25 anos, 23 anos, potencial B+. Talvez seja um jogador para manter na reserva, né? Ele tem, deixa eu ver o contrato aqui dele, tem dois anos mesmo. Contrato ainda de calor, mas é curto, né? Não tem tanto tempo. E tem o Luka aqui também, que tem quatro anos. Aí sim, dá para a gente observar se ele vai ter uma boa evolução para manter no time como reserva na posição de IPF. Aí precisando trazer só um jogador para titular. Na posição de center, está tranquilo para manter dessa maneira. só se a gente não ficar satisfeito com o Aldridge, pensar que chegou ao fim o ciclo dele, por causa da idade, do salário, e tentar se livrar dele já nesse primeiro momento. Então, a gente tem alguns bons jogadores para manter no time. Eu vou querer manter uma base, né? Diferente do que eu fiz em Charlotte, que eu troquei o Grant. Eu não quero fazer isso aqui, eu quero manter as principais estrelas de futuro no time para que realmente construí o time em volta deles, se eles se valerem a pena, né? Trazendo só um ou dois jogadores tops, mesmo All Stars ali, futuramente, quando a gente conseguir trazer para ter um time que realmente brigue pelo título, né? Não somente para estar nos playoffs, mas brigue pelo título. Então é isso, pessoal. É isso. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Provavelmente, aí eu vou estar postando o próximo vídeo daqui a um, daqui a dois, ou três dias no máximo. Então fiquem no aguardo, me sigam no Twitter para saber as notícias e as últimas informações que eu estiver dando por lá. Tem o grupo no Whats que eu vou deixar aí também nos comentários desse vídeo. Mas deixem o like se vocês vão acompanhar essa série, deixem as suas expectativas, já as suas primeiras impressões do time. Não fiquem chateados por não ter escolhido o Timberwolves nem o OKC, mas vamos lá. Confiem no processo e vamos junto. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo do MyGM.